Já estamos de volta agora para falar sobre o uso de plantas medicinais. Eu tenho certeza que você já recorreu alguma vez a alguma planta medicinal para tratar alguma doença, algum mal-estar. Sobre isso a gente vai conversar com o doutor Edivaldo Micali, que é farmacêutico, estudioso dessas plantas medicinais. Doutor Edivaldo, bom dia, bem-vindo ao programa. Então, doutor Edivaldo, a gente estava brincando aqui antes de começar o programa, quem já tinha tomado uma planta medicinal para tratar, qual o problema? Vamos falar aí algumas das plantas que ajudam a solucionar. É interessante porque as plantas medicinais fazem parte do nosso dia a dia e hoje mesmo, acho que tanto eu quanto você usamos uma planta medicinal pela manhã, que foi o café. O café é uma planta medicinal e quando nós tomamos o café, nós já estávamos interessados sim naquela água escura e sim na cafeína, que é para dar um empurrão no nosso dia. Então, toda planta medicinal que ela faz algum sucesso, que as pessoas têm ela na memória para tratar alguma situação, alguma alteração na saúde, na verdade, são os compostos químicos que ela apresenta que vai trazer um bem-estar devido ao seu uso, seja na forma de um chá, de uma cápsula, de um extrato, ou até na própria forma da planta comestível. Como, por exemplo, como alguém come uma porção de agrião para poder melhorar o desempenho do sistema respiratório, né? Pode ser na forma alimentar também. Chazinho de alho para gripe é válido? Isso, isso, é válido. O chá de alho para gripe, ele tem uma função muito boa. O alho, na verdade, é quase que uma panaceia, porque tem muitas indicações. Mas é interessante, Juliana, porque o chá de alho, ele é mais interessante para baixar a pressão arterial, enquanto o óleo de alho, que é o mais conveniente para melhorar uma gripe. Claro, ingerindo o dente de alho, né? Continua sendo uma forma inteligente de controlar a gripe, né? Mas o chá de alho é muito melhor para baixar a pressão. As plantas medicinais têm contraindicação, doutor Edivaldo? Olha, Juliana, todo produto tem contraindicação. Não haveria de ser diferente com as plantas medicinais. A primeira contraindicação é quando se usa a planta erradamente. Muitas plantas são parecidas uma com a outra. Então, às vezes, se usa e se escolhe a planta errada. Esse é um ponto, né? A outra coisa é até a própria forma de utilizar. É muito comum ainda, algumas orientações que a gente vê por aí, que se diz assim, olha, faça um litro de chá, guarde na geladeira e use durante o dia. Isso é errado. Quando a gente faz aquele chá pela manhã, no decorrer do dia, os compostos químicos que estão nesse chá, eles têm um decaimento e o produto deixa de ter a função dele. Existem muitas reações que acontecem ali. Então, o chá, ele é bem indicado quando ele é preparado na hora e tomado logo após estar morno ou frio, imediatamente a preparação. Doutor Edivaldo, quando a gente fala em plantas medicinais, tem toda aquela questão cultural. A gente volta muito no tempo para as nossas avós e elas acreditam mesmo que aquilo ali vai fazer efeito e realmente faz. Mas a gente também vê uma descrença atualmente, né? Onde é que fica? O que a ciência comprova dessa cultura popular? Olha, Juliana, a existência de medicamentos no planeta é muito recente. Veja, até praticamente meados do ano, 1700, a gente não tinha remédio disponível. As pessoas se tratavam como? Se tratavam com o que tinha na natureza, com plantas medicinais. Tanto é que era eficaz que nós estamos vivos, nós somos descendentes dessas pessoas que nunca usaram remédio, né? Somente agora, com a urbanização, é que as pessoas passaram a usar mais medicamentos industrializados. O primeiro medicamento que fez o grande sucesso no mundo foi a aspirina. E a aspirina, ela é estéril de uma planta chamada salgueiro, que é o salixalba, que no Brasil está incluído, inclusive, no SUS. Isso foi no final dos anos 1800. Então, só no final dos anos 1800, que apareceu um grande medicamento, inclusive, estéril de plantas. Para quem tem descrença das plantas medicinais, é importante lembrar que praticamente 70% de todos os medicamentos que se consomem hoje, a informação que se teve foi de derivados de produtos naturais. Com o desenvolvimento da química, eles se transformaram em produtos de síntese. Mas a grande maioria dos produtos são assim. Por exemplo, nós estávamos falando há pouco sobre problemas cardíacos, arritmia. E um dos grandes medicamentos é a digitalis purpure, que é uma planta de onde se extrai a erigoxina, né? Então, praticamente toda a base nossa de tratamentos para os produtos, as doenças hoje, são originárias de produtos naturais, e especialmente as plantas. Doutor Edivaldo, quem está assistindo, quem não quer se render aí à questão dos medicamentos alopáticos, mas tem que ter informação. Como saber qual a planta correta? Olha, a primeira coisa é que hoje a gente não precisa sair dando tiro para todo lado. Hoje a gente já tem informações e pesquisas muito concretas. Veja que existe hoje 12 plantas medicinais que estão implantadas como fitoterápicos no SUS. e mais 71 plantas que são referenciadas pela Anvisa. Então, hoje as pesquisas avançaram muito, e as pessoas que têm interesse em utilizar uma planta medicinal, base ela procurar o médico que trabalha com isso, o farmacêutico que pode orientar, né? Veja, hoje a gente tem a reposição hormonal na fase de menopausa, que pode ser química. Mas pode ter uma reposição fitohormonal à base de isoflavona da soja. Isso é concreto, isso é seguro. Então, as pessoas que têm interesse em buscar um tratamento com plantas medicinais vão encontrar informação segura, sim. Informações concretas e com dados de base de pesquisas muito, muito consistentes, né? Baseado em evidências, né? Tanto é que, tanto a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao escolher 71 plantas, escolheu baseado em evidência. Ao escolher 12 fitoterápicos que estão no SUS hoje, mais uma vez baseado em evidências também. Olha aí, quando a gente fala em fitoterápico, as pessoas voltam muito para o natural, e o que é natural você pode consumir sem moderação. Faz mal exagerar no uso de fitoterápicos? Olha, dizem que até dinheiro demais faz mal, né? Então, obviamente, que plantas medicinais também. A primeira situação é de usar somente quando se tem necessidade. Não há porquê de usar um produto quando não se precisa dele, né? Mas é necessário usar com moderação, sim. Por quê? Porque o que faz efeito em uma planta medicinal são os compostos químicos que estão na sua constituição. Então, ao utilizar de maneira exagerada uma planta medicinal, nós estamos usando exageradamente os componentes químicos dela. Isso, obviamente, pode trazer um efeito colateral. Vamos pegar algum exemplo aqui. O excesso de uso de chá de camomila. Camomila, a gente acha que é uma planta simples, né? Mas a camomila tem os seus flavonoides, que são os seus componentes químicos, que dão uma acalmada no paciente, que melhora o desempenho do sistema digestivo. Mas o excesso pode diminuir a agregação plaquetária. Se a pessoa tomar muito chá de camomila e for extrair um dente, ela pode ter uma hemorragia. Se ela utilizar muito chá de camomila e tiver um acidente, ela pode ter um sangramento anormal. Então, é necessário cuidado, é necessário a gente ter controle, sim. Então, as pessoas precisam procurar sempre informação. O boldo é bom para quem está aí com mal-estar, comeu demais? Sim, é bom. O boldo tem os seus princípios amargos, né? Que estimula a produção de bile. Aumentando a produção de bile, ele vai facilitar a digestão de gordura. Então, é muito interessante o boldo para aumentar o desempenho hepático, o desempenho do fígado, especialmente para a digestão de gorduras. Mas o boldo continua sendo o boldo, alcachofra, né? Carqueja. São três produtos que têm seus princípios amargos e aumentam a produção de bile. Doutor Edivaldo, a gente percebe uma busca muito grande por questões voltadas ao emagrecimento. E tem muitos fitoterápicos que as pessoas fazem aquelas fórmulas com vários fitoterápicos para emagrecer. Tem algum realmente comprovado que ajuda nesse processo? Olha, existe sim. Mas eu não poderia deixar de falar das loucuras que existem por aí. Nós encontramos, inclusive, vendas indiscriminadas de produtos que não têm registro. É comum haver até pessoas que vendem porta a porta esses produtos. É necessário muito cuidado, porque esses produtos trazem efeitos colaterais muito graves. Mas nós vamos encontrar, sim, algumas plantas medicinais que têm efeito termogênico, que acelera a queima de gordura, que diminui a gordura localizada, quando associada a outro tratamento, né? E também produto que vai reduzir, facilitar o metabolismo de gordura e de açúcares. Vamos pegar alguns exemplos. A berinjela. A berinjela é uma planta medicinal que diminui muito a absorção de gordura. Nós vamos encontrar também o chá verde, que é um termogênico, é um acelerador do metabolismo. Nós vamos encontrar o cachofra, que também diminui o acúmulo de gordura. Então, há plantas medicinais com resultados muito consistentes. Mas, acima de tudo, eu reforço que é importante que as pessoas, ao utilizar uma planta medicinal, utilizem das mãos de profissionais. A vida é muito curta e valiosa para a gente se entregar aos caprichos de produtos meio malucos que tem por aí. É buscar sempre a orientação de um nutricionista ou do farmacêutico? Do farmacêutico, do médico, sempre é muito importante. Ótimo. Doutor Edivaldo, muito obrigada. Volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado. A disposição. Viver Bem de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Lembre-se, como eu falei no início do programa, você pode manter contato direto com a nossa produção através do guiaviverbem.com.br e dos nossos perfis nas redes sociais. Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook, no Instagram. E tem também nosso canal no YouTube, que é o TV Viver Bem. Beijo, ótimo final de semana. No próximo sábado, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. E eu estou te esperando. Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia. Excelência em cada diagnóstico.